Boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pela presença. Este é um evento que faz parte da oitava revirada musical da Emesp, que tem como tema Ares de 22, iniciando as comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu sou Camila Bonfim, pesquisadora contrabaixista e professora da Emesp, e é um prazer estar aqui como mediadora dessa palestra. Antes de iniciar, eu peço para aqueles que tiverem perguntas que escrevam no nosso chat. Ao final do evento, temos um espaço reservado para a nossa convidada responder a todas as perguntas. Hoje eu recebo com muita alegria a professora doutora Flávia Tone, que apresentará a palestra Legados Modernistas Brasil. Que música é essa? Flávia Tone é professora titular da Universidade de São Paulo e pesquisadora do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, da qual é também vice-diretora. Como pesquisadora, processou e descreveu todo o acervo constituído pela missão de pesquisas folclóricas, trabalhando a partir da década de 1990, pelo restauro e preservação dessa coleção. Como musicóloga, desenvolve pesquisa com ênfase nos assuntos da primeira metade do século XX, em especial nos temas a literatura musical, de Mário de Andrade, modernismo e música, Camargo Guarnieri, vida e obra, etnomusicologia e metodologia da pesquisa em música. Boa noite, Flávia. Boa noite, Camila. Eu agradeço a MSP Tom Jobim, Escola de Música do Estado de São Paulo. Agradeço também a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e a Organização Social Santa Marcelina Cultura, pelo convite. Participar da oitava edição da Revirada Musical me deixou surpresa e, ao mesmo tempo, curiosa. Mesmo que o Antônio Ribeiro não tivesse dito nada, não seria fácil concluir que a escola planejou comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, uma vez que eu tenho estudado a obra e o pensamento musical de Mário de Andrade, celebrado, entre outros fatos, por ter sido um dos articuladores das festividades daquele tempo. A curiosidade sobre a qual me referi, no entanto, veio do título da palestra Legados Modernistas Brasil, que música é essa? Pois ele coloca alguns espaços, ele pressupõe muitos caminhos e que não convergem para o mesmo ponto. Legado deriva do latim legatum, no sentido em que está colocado no título, o substantivo legado quer dizer uma doação que é determinada em testamento, segundo o dicionário de Antônio Weiss. Por outro lado, modernista deriva de moderno, que, grosso modo, pode indicar a ruptura com o tradicional, com os platões artísticos vigentes em determinado período, embora ser moderno, pode se referir à vida ou ao tempo que vivemos, sermos atuais, acompanharmos o nosso tempo. Ou seja, de um lado, evoca-se o atual e contemporâneo. Por outro, se pensa nessa atualidade de forma sacralizada, algo transmitido por doação, de forma legal e legalizada, embora esses dois termos nada tenham a ver com o legado. Mas o título completo, no entanto, tem uma segunda parte. Brasil, que música é essa? Imediatamente me ocorreu um certo ar de deboche, como no programa televisivo, que pergunta, que história é essa? E eu me lembrei também de outro título que traz esse tipo de questionamento, meio debochado, meio brincalhão, mas que também pode ser muito agressivo. Trata-se do artigo de Avelino Romero. E no Brasil, e no Nacional Brasileiro? Que história é esta? Um texto excelente, publicado na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, onde eu trabalho. Nesse artigo, que indico muitas vezes para os meus alunos, eu localizei o tom que pretendo adotar para desenvolver os meus argumentos na palestra de hoje. E por isso, creio que vale a pena contar em linhas gerais do que se trata. Em geral, nós não nos damos conta de que a música do Hino Nacional Brasileiro, de autoria de Francisco Manuel da Silva, foi composta em 1823, como a melodia do Hino A Sete de Abril, quando dá a dedicação de Dom Pedro I. No Império, portanto, ou seja, a música composta há mais de 60 anos antes da proclamação da República, de 1889, continuou a ser empregada como um dos principais símbolos de uma nação que se pretendia agora liberta da colonização portuguesa, pois até expulsara a família de Dom Pedro II do Brasil. Pois o artigo do historiador demonstra de que forma a historiografia da música brasileira pouco se dedicou a entender os meandros pelos quais a melodia antiga foi conjugada a um texto novo que serviu mal como uma roupa que fica muito grande na pessoa. E logo no início do texto, a violina explica que que história é esta serve para remeter a uma ambiguidade essencial. De um lado, a história-processo. De outro, a história-narrativa acerca desse mesmo processo. Ou seja, ele quis perguntar a respeito das tensões e conflitos vividos pela sociedade brasileira, mas entre os séculos 19 e 20, enquanto eu trabalharei com outro período cronológico. Logo, vou conjugar tanto a discussão sobre os conflitos em torno da criação da música do modernismo e em breve eu especificarei qual período colocarei em destaque quanto o aparente atrito entre legado e modernista, como consta do título da palestra que me foi destinada. Mas a qual tempo vou me referir? Uma vez que o modernismo pode supor um olhar sobre o atual e o contemporâneo e que, se pensado em relação às efeméritos de 1922, que agora completam 100 anos, o moderno não incluiu de repente. Teve um antes e um depois. E como sou professora, acho oportuno nós nos determos um pouco para especificar tempo, espaço e sociedade. Como movimento cultural e considerando também os países europeus, o movimento cultural do modernismo abrangeu um tempo maior do que estamos habituados a pensar. Pode-se avaliar como um período que se estendeu de 1890 a 1940, embora de forma mais evidente nos idos de 1910 a 1930. No limite nós podemos entender que ele engloba as práticas culturais ou correntes distintas que conhecemos como dadaísmo, futurismo, expressionismo, cubismo e teria como limite o fascismo e o estalinismo. nascido que foi numa crise aguda da sociedade burguesa com a produção em massa a partir da exploração da natureza envolvendo o enfrentamento do progresso da razão e da verdade. A crítica à crise da sociedade a qual eu me referi levava em conta assim a ideia de um movimento anticonvencional que apregoava a primazia de métodos pioneiros de linguagem de onde se entende a importância dos salões de arte aos quais eu vou voltar daqui a pouquinho. Considere-se em segundo lugar mas não menos importante o apogeu da revolução industrial que dará fôlego inusitado na história da primeira guerra. As grandes descobertas da era industrial colocavam uma questão paradigmática onde nos levariam estas novas conquistas e um terceiro ponto associado às feições dessa crise moderna estava a proximidade da revolução russa que pairava sobre toda a Europa. Para os homens de ação ou da decisão era necessário derrubar a velha ordem e libertar o que estava reprimido. por movimento anticonvencional podemos evocar por exemplo aqueles salões de arte aos quais eu me referi que preconizavam a existência de um espaço onde se podia observar o que havia de novo na criação artística e de maneira bastante segura acompanhar o efeito que se causava nos que observavam as novas propostas. na música pode-se mencionar a organização de salões para a audição não apenas de alunos mas em torno de compositores ou intérpretes como salões de música do professor Luiz que afarele um dos fundadores do conservatório dramático musical de São Paulo bem cedo ele saiu daquele estabelecimento e continuou como professor particular tendo sido professor de de Omar Novaes e Antonieta Rouge entre outras alunas e alunos Hernani Braga um dos pianistas que participou dos três concertos da Semana de Arte Moderna de 22 contou que na véspera de uma daquelas apresentações vários músicos haviam se reunido em casa de Chiaffarelli oportunidade para que o mestre discutisse a interpretação de uma das obras de Villa-Lobos para Piano Sol outro exemplo de Salão na década anterior nos idos de 1914 até mais tarde 1918 19 temos como exemplo o Salão de Leão Veloso que era professor de piano também e que recebeu entre tantos artistas por exemplo Darius Milot nos idos de 1917 e 1918 um salão de arte musical extremamente contemporâneo extremamente ambientado com o que havia de mais novo sendo feito na Europa mas para complementar o quadro conceitual quero apenas retomar um aspecto do título da palavra pois fala em modernistas que remete aos agentes aos agentes que conjugam ou partilham atos e pensamentos provenientes de algo que se entendeu moderno aqui nova e cruzilhada uma vez que podemos entender moderno tanto como nome como quanto adjetivo em campo semântico onde se entende por modernidade um status como uma coisa ou condição ou um conjunto de condições históricas do ocidente como a revolução industrial o modernismo um movimento a ruptura com as instituições medievais por exemplo a modernização como um processo três aspectos que tem mobilizado cientistas sociais e historiadores que se dedicam a períodos históricos condições processos e estudos modernistas entre os teóricos que se dedicaram a discutir a produção musical há que se concentrar em torno dos escritos de Mário de Andrade onde sua obra de 1928 o ensaio sobre música brasileira deve ser entendida como a expressão de um ideário para a formulação de uma música brasileira seis anos haviam se passado da realização da semea Villa-Lobos já estava em sua segunda viagem na França Camargo Guarnieri começava a divulgar suas obras e isso Luciano Galé grande interlocutor de Mário de Andrade se questionava em torno dos rumos de sua produção artística Francisco Mignone ainda estava na Itália só retornaria de lá em 1921 mas o ensaio sobre música brasileira torna-se uma expressão natural ao falarmos sobre o modernismo um de seus legados pois encerra o que se convencionou chamar de primeiro tempo modernista e faço parênteses para falar sobre a criação dessa obra emblemática não só para a música como para a cultura brasileira porque ela resulta de uma pesquisa inspirada inspirada em impulso lírico particular de seu autor Mário de Andrade realizara uma extensa pesquisa sobre o Brasil para escrever a Rapuzó de Macunaíma tanto esse livro quanto o ensaio convivem tempos de criação e amadurecimento que vão de 1926 a 1928 o suficiente para que o intelectual percebesse que na música o desconhecimento a respeito de nossa cultura musical era absoluto não sabíamos dizer a origem da maior parte de nossos gêneros populares sem contar que a maior parte dos brasileiros que moravam nas cidades sequer tinham ouvido qualquer um desses ritmos mas para ele assim como para muitos povos aquele era um momento de reconstrução e de paz em 1928 a humanidade celebraria o décimo aniversário do final da guerra que durou de 1914 a 1918 e da qual o Brasil fez parte para o país aquele tempo era um tempo de otimismo mas essa atividade de criação artística não fermentava de forma isolada não estávamos sozinhos as jovens repúblicas latino-americanas foram parceiras no projeto de modernização que buscava em síntese mostrar cada um sua própria identidade logo todos queriam se fazer ouvir assim como nós queríamos escutar os outros mesmo que para os europeus as culturas americanas trouxessem a sensação do exótico para as artes das américas havia espaço para as composições não só de Villa-Lobos como também de Guarnieri Mimoni Galé Lorenzo Fernandes e outros mas por qual motivo o ensaio sobre música brasileira deve ser apontado como obra impregnada das bandeiras do modernismo entre outras coisas porque seu autor pregava uma quebra das normas acadêmicas com um despojamento das artificialidades da cultura europeia do passado e a adesão às características do século XX se o Brasil era uma nação de música variada sobre o ponto de vista étnico renovar o Brasil e sua música era sinônimo de incorporar a contribuição popular a contribuição culta no entanto retomando o título da palestra legados modernistas Brasil que música é essa é necessário abordar a provocação que está embutida nele pois encerra algumas possibilidades por exemplo considerando que o único compositor brasileiro representado nos concertos da semana de arte moderna foi Villa-Lobos podemos perguntar se a música dele já era moderna em 1922 ou de forma mais direta qual a herança deixada pela obra dele para as gerações seguintes e para seus contemporâneos pensando na provocação mencionada também poderíamos nos perguntar quais os grupos da sociedade que foram representados uma vez que todas as apresentações foram de música de concerto aquela acompanhada pela burguesia e pela gente rica assim uma outra forma de se discutir os legados seria questionarmos em que medida aquela efeméride se relaciona com a música que fazemos em 2021 e continuaremos a fazer caso nada mude o percurso que escolhemos para inserção da música em nossa sociedade e já foi mencionado que um dos sentidos atribuídos a sua realização foi a possibilidade de se questionar em grupo de que maneiras podia se romper com as formas de expressão consideradas antigas e desatualizadas se é assim o rompimento com as formas de expressão consideradas antigas e desatualizadas de fato não é um pensamento inclusivo no sentido de contemplar a representação de todas as culturas do país mas na música nós sabemos que a preocupação para se conhecer os outros brasileiros todos e suas culturas já havia começado e nós temos alguns exemplos muito singelos apesar de termos dados imprecisos sabemos que a família Guinde do Rio de Janeiro propuseram na década de 1910 que tanto Vila Lobos quanto Pixinguinha colecionassem cantigas e músicas do Brasil quando estivessem em viagem com visão etnográfica bem focalizada em 1913 Roquete Pinto grava um conjunto de canto dos índios pareci que serão muito usados por Vila Lobos antes mesmo de 1922 porém muitos poderão dizer que esses exemplos são muito pequenos se compararmos a imensidão e variedade de nossas culturas embora eu não justifique as ausências ou exclusões como professor eu também não posso ser omissa e no caso da música preciso esclarecer que de um lado não dispunhamos de um método de estudos para a música não tinham musicologia organizada de outro os recursos técnicos para pesquisas apropriadas no campo da música precisaram esperar a revolução tecnológica trazida pela fotografia pela fonografia em 1928 até aquele momento estudar e capturar as músicas daqueles que ainda não tinham sido reconhecidos como donos de culturas representativas do Brasil se fazia copiando a mão e indo a campo porque cidades como por exemplo São Paulo ainda não eram sede não eram locais que acolhiam uma migração brasileira que aliás era extremamente tímida se é impossível assegurar o que poderia ter sido se de fato não aconteceu conhecer os atores daquele momento e os papéis que exerceram na construção do que se chama de patrimônio cultural pode auxiliar no exercício de entender as escolhas que foram feitas as escolhas que fazemos não são ingênuas estão vinculadas à política e aos momentos históricos que vivemos o modernismo tendo permanecido durante um longo período como símbolo de uma ansiedade pela modernização evocada e em termos amplos pouco vivenciada ser modernista tornou-se também uma forma de discutir aquilo que não foi aquilo que não se cumpriu e falo sobre a ótica da música também no campo da música durante certo tempo o diálogo que ajuda na discussão de temas importantes esteve ativo pois a crítica de música e a participação dos compositores como demanda da gestão cultural do Estado era permanente além dos críticos Coelho Neto e Rodrigues Barbosa Mário de Andrade depois Andrade Morici entre tantos outros discutiram a música assim como Correuter hoje nos parece que falar sobre a criação musical era a conversa mais comum do que a partir do momento que ela entrou para a universidade o que dói reconhecer e falar da mesma forma compositores como Lourenço Fernandes Camargo Guarnieri Fila Lobos e logo mais Guerra Peixe e Caldo Santoro para mencionar aos poucos passam a escrever em função de uma agenda cultural que o próprio modernismo instigar a ser criada há como que uma pressão para que o Brasil se expresse entre as outras nações em termos artísticos falar em legado como herança imediata não pode deixar de fora a música dos compositores que escreveram na década de 1920 como algumas das obras que são mencionadas por Mário de Andrade em seu ensaio nesse livro ele estudou algumas obras anteriores ao século XX mas incluiu em sua análise obras contemporâneas ao tempo da escrita como por exemplo canções escritas por Lourenço Fernandes onde se destaca um trio brasileiro para violino violino sério piano de Vela Lobos ele já analisa os choros número 2 4 5 10 algumas cirandas cirandinhas algumas serestas do Camargo Guarnieri ele menciona a somatina que estava sendo composta do Luciano Gualet ele menciona o tempo todo as canções brasileiras que ele chama de melodias brasileiras falar em legado traz também os desdobramentos da composição musical até a década de 1970 pois as primeiras gerações posteriores da semana de arte moderna ainda aproveitaram daquele momento de exercício de diálogos entre os pares como o grupo Música Viva liderado por Correuter ou a criação de uma outra escola de composição a de Camargo Guarnieri que tem na origem a divulgação da carta aberta aos músicos e compositores do Brasil todos esses são legados modernistas pois tem a participação de artistas que foram muito próximos de Mário de Andrade ou Villa-Lobos sem contar no papel importantíssimo dos intérpretes que tocaram na semana de arte moderna eis um aspecto que sempre foi relegado na historiografia musical brasileira um estudo importante sobre os intérpretes das músicas daqueles autores que traziam obras novas personagens como Paulina D'Ambrosio Maria Ema Frederico Nascimento Hernani Braga Iberê Lemos Lucília Villa-Lobos entre outros mas é um legado também a forma pela qual nos anos subsequentes os intelectuais daquele período foram sendo revisitados espelhando suas influências sobre a criação de um cinema novo da música da Bossa Nova e da Tropicália do teatro do grupo Música Nova para concluir claro está que na minha opinião a semana de arte moderna não foi transformada em nítulos ela sublinhou um tempo na história do estado de São Paulo e de sua capital que sendo pouco povoada e enriquecendo acabou por criar uma atividade cultural tão importante que além de demandar a existência de uma agenda própria voltada para a fundação de editoras escolas faculdades bibliotecas criou até uma universidade em 1934 no processo focalizado em torno de 1922 houve de fato grupos sociais não representados como os indígenas e os negros para citar apenas dois deles mas a representatividade não foi um parâmetro durante muito tempo ainda prova disso está no livro de Boris Fausto sobre a chacina ocorrida num restaurante chinês em 1938 a música que emana do modernismo portanto carreia os vícios e as virtudes da sociedade onde ela foi acolhida e lhe conferiu sentidos e o estranhamento que ela nos propõe hoje é filho da indiferença que dedicamos tanto a educação quanto a valorização de todos os membros da sociedade mestre Paulo Freire não nos deixa dormir sossegados era isso que eu tinha para colocar para vocês puxa Plávia muito obrigada foi excelente excelente muito muito obrigada eu não sei eu deixei até uma nota aqui no chat para os que quiserem fazer perguntas e tal vamos esperar um pouquinho mas para não sei se você está vendo o chat mas para você saber a Cássia Bonfim Cássia Carrascosa Bonfim minha irmã ela acabou de deixar um recado que ela achou super importante você comentar sobre os intérpretes da semana porque de fato esse é um assunto que é pouquíssimo falado ninguém sabe essa questão da interpretação ela ainda tem hoje em dia ela ocupa um lugar numa estrutura imaginária da música que é um lugar mais mais abaixo de compositores e pensadores de música é interessante mesmo isso porque quando a gente olha para a música contemporânea ela não existe se ela não tem a mediação completada pelos intérpretes os intérpretes às vezes são mais modernos do que os próprios criadores delas então a contemporaneidade que a gente evoca no caso da música ela é sempre parcial contemporânea eu acho que tem que ser o intérprete na maneira como ele valoriza ele se entrega e ele dialoga com a música e isso é sem dúvida nenhuma um legado importante do modernismo a maneira como os intérpretes vestiram a camisa da criação nova no intercâmbio que eles estabeleceram muito muito forte cada vez mais intenso a partir de então com os criadores das músicas né é importante isso né essa questão observar essa questão né é interessante e você vê que na dos músicos que tocaram na semana de arte moderna todos eles se manifestaram posteriormente falando da maneira como eles estavam vivenciando aquele período eles vivenciavam o mesmo nada era apático para eles eles estavam ali por acaso eles já estavam ali porque estavam pactuando com o compositor e com o manifesto né com certeza bom já que ninguém fez pergunta eu gostaria de pedir para você comentar um pouco uma frase que você falou agora me chamou atenção foi as escolhas que fazemos não são isentas né eu acho que essa é uma uma frase muito interessante assim por vários lados né quer dizer de colocar nós como músicos ocupando um lugar músicos pensadores né e mesmo quando a gente pensa na atividade de cada músico de cada intérprete compositor a quando escolhemos quando formamos um repertório para ser apresentado nós fazemos escolhas que não são ditadas apenas pela nossa capacitação pela maneira como sabemos ou podemos operar em relação aos repertórios né as opções que fazemos para escolhermos os repertórios que tocamos são completamente mergulhadas em situações que ditam para a gente ou são ditadas para a gente pela maneira como nós vivemos a música né viver a música é algo que vai além da esfera dos gostos pessoais né viver a música muitas vezes quer dizer também acompanhar o que acontece a nossa volta né a gente tem visto isso várias vezes na história né com certeza então a Cássia escreveu aqui novamente que é importante essa observação e análise sobre a participação dos intérpretes na colaboração da elaboração das leituras das obras contemporâneas sem dúvida nenhuma e o Antônio aproveitando essa colocação ele perguntou houve interação estreita entre os músicos e demais artistas sem dúvida nenhuma quando a gente olha por exemplo do repertório do Villa-Lobos a gente vê que ele automaticamente vai incorporando diálogos por exemplo ele usa versos do Ronald Carvalho do Ribeiro Corpo e depois ainda vai usar muitos versos escritos pelo Manuel Bandeira quem sabe que o Manuel Bandeira é um poeta meio fora da curva na medida que ele era melômano ele tocava violão ele era alucinado por música e ele passava na casa do Villa-Lobos de vez em quando pra saber o que o Villa-Lobos tava tava compondo né ele talvez seja um ponto meio fora da curva mas a gente percebe quando a gente olha pro catálogo do Camargo Guarnieri quando olha pro catálogo do Lourenço Fernandes começa a haver uma interação muito grande entre os músicos e os escritores da mesma maneira quando a gente olha pro próprio Villa-Lobos a gente vê que ele também se aplica muito a fazer música pro teatro fazer música pra cena né fazer música pra cinema mesma coisa o Francisco Mignone também vai trabalhar muito com cinema uma das coisas que a gente nota e eu mencionei levemente no que acabei de apresentar é que esse diálogo é estreitado entre os artistas e isso é uma situação que a gente traz mesmo daqueles convívios entre os salões de arte né em São Paulo a gente ouviu muito falar dos salões por exemplo da dona Olivia Guedes penteado né o Mário de Andrade gostava de fazer salões na casa dele pra receber músicos poetas sendo ele também um poeta artistas plásticos e daí eles discutiam a criação artística e tudo o intercâmbio né era sem dúvida uma coisa importante pra efervescência mesmo da criação né é eu a história conta né sobre uma imperação muito grande também entre Mário de Andrade e Anitta Malfatti né que eles mantiveram uma correspondência um relacionamento muito profundo artístico né uma correspondência durante a vida inteira assim sabe muito mais próximos mas você sabe que quando a gente fala em modernismo você tocou num assunto super importante a existência então da correspondência né a correspondência é uma marca importante da maneira como as pessoas se comunicavam naquele momento né quando no final da primeira guerra os homens passam a se reorganizar houve sem dúvida nenhuma um incremento na velocidade da distribuição da informação além das pessoas contarem com o telefone é tudo mais rápido né a travessia do Atlântico dos mares é mais rápida maneira como as pessoas distribuem as cartas também virou uma coisa mais rápida as pessoas usam muito a carta né quando a gente vai olhar no mundo inteiro as pessoas acabaram criando vários museus para o correio né porque o correio acabou se transformando naquele que era o mensageiro das novidades né a correspondência é uma forma importante na comunicação entre os homens naquele momento assim como a gente imagina hoje as funções possíveis da internet do e-mail do zap só que naquele tempo havia um momento um pouco mais longo para que as pessoas digerissem aquilo que elas enviavam recebiam mas quando a gente olha a correspondência do Mário de Andrade com o Mamel Bandeira às vezes até com a Anitta Malfatti a gente percebe que às vezes ele escrevia num dia no dia seguinte a carta já estava no Rio de Janeiro e não tinha que pagar aquela exorbitância para o Sedex e ia por correio bem normalzinho né então escrevia num dia no dia seguinte a pessoa recebia se estava dentro de regiões não tão distantes assim e o Mário de Andrade operava muito através da correspondência então quando a gente fala em modernismo a epistolografia né ou o estudo da correspondência é um dado bem saliente é eu lembro que você falou um pouco nessa palestra que eu estava comentando com você antes da gente entrar na aqui nesse evento que falou um pouco sobre a correspondência mínima né que o Mário manteve com o Villa-Lobos que o Villa-Lobos era um pouco avesso a essa prática né é o Villa-Lobos era avesso a responder cartas ele não dava muita para responder cartas e mesmo quando ele escrevia ele era sempre lacônico escrevia sempre assim aquilo que era extremamente necessário né então a correspondência dele com o Mário de Andrade não é enorme mas é muito significativo porque mostra várias situações de trabalho principalmente do Villa-Lobos como o Mário de Andrade era muito organizado ele guardou tudo o que ele recebeu do Villa-Lobos ou aparentemente guardou tudo o que ele recebeu do Villa-Lobos e aproveitando essa questão a gente trouxe o Villa-Lobos aqui né para a nossa conversa como se deu esse relacionamento entre o Mário e o Villa-Lobos porque eles passaram por diversas diversos momentos diferentes né então teve um momento pré-guerra primeira guerra pós primeira guerra segunda guerra mundial né então quando a gente olha a relação dos dois no ciclo que vamos dizer vai de 22 a 45 eu tenho para mim que o Mário de Andrade começa a escutar a música do Villa-Lobos em torno de 20 ou 21 quando o Mário de Andrade começa a ir mais vezes ao Rio de Janeiro e depois de 22 o Villa-Lobos vem muitas vezes a São Paulo para fazer concertos tenho para mim então que nesse primeiro momento que é a década de 1920 a admiração do Mário de Andrade pelo Villa-Lobos vem sobretudo dessa aposta que ele faz no projeto de música que ele entende que ele entende que o Villa-Lobos realiza né então ele admira enormemente admira enormemente a música do Villa-Lobos né num segundo momento numa segunda fase quando o Villa-Lobos é mais cidadão do mundo o Villa-Lobos começa a construir a carreira dele em torno de agora como é que ele vai dar conta também de se manter compositor e outras atividades que enfim o sustentem como compositor ele se vê muito envolvido em atividades da política cultural né em São Paulo primeiro depois no Rio de Janeiro e o Mário de Andrade estranha muito que essa atividade tenha afetado de maneira muito significativa na opinião dele a obra do Villa-Lobos então vem um estranhamento sobretudo de ordem política ideológica né Mário de Andrade fica muito descontente com a maneira como ele entende que o Villa-Lobos aderiu ao getulismo né agora o Mário de Andrade tem uma vivência muito intensa também junto a gestão cultural e da política do governo e principalmente no período de 1935 a 1938 e isso certamente o fez amadurecer enormemente né então a gente percebe que nessa segunda situação o Mário de Andrade parece ter um olhar mais condescendente aquilo que ele recriminava tanto na ideologia do Villa-Lobos a tal ponto que na década de 1940 quando a gente lê as expressões do Mário de Andrade em relação ao Villa-Lobos é sempre da admiração pela obra que o Villa-Lobos já tinha composto antes né aí não havia mais como você também não perceber a grandiosidade do conjunto dos choros ou das baquianas né e daí é o crítico de música o professor de história da música que faz reverência sem dúvida nenhuma aquilo que a gente sabe que há de melhor dentro da da música daquele período né com certeza bom Flávia a gente não tem mais perguntas então eu acho que nós podemos encerrar né eu agradeço novamente o convite quero dizer que pra mim foi um prazer muito grande me aproximar assim da Inesp que é uma atividade musical que eu admiro tanto dentro do nosso tempo dentro da cidade de São Paulo quero dizer que foi uma alegria participar olha nós que agradecemos viu eu pra o Antônio Ribeiro acabou de escrever uma pergunta tá bom só porque é o Antônio Ribeiro que eu vou responder Flávia você acha possível se dizer que quando surge esse estranhamento do Mário em relação ao Vila paralelamente à aproximação adoção do Mário a Guarnieri quer dizer se aproximou do Guarnieri nesse momento não eu acho que não acho que não porque o Mário de Andrade era um homem bastante crítico e no momento que ele estranhou o Camargo Guarnieri ele também reagiu de forma enérgica num determinado momento quando o Camargo Guarnieri como todo ser humano estava organizando sua vida pensando em onde trabalhar como poder sustentar ele uma família e como ele encontraria esteio para poder continuar a escrever as músicas que ele podia escrever porque isso faz parte do ser humano ter que sobreviver às possíveis de um trabalho o Mário de Andrade foi bastante crítico por exemplo quando ele achou que o Camargo Guarnieri estranhava a postura política do Shostakovich quando ele achou que o Camargo Guarnieri não gostava da obra do Shostakovich via nisso uma censura muito severa ao Camargo Guarnieri a mim parece que houve mesmo um certo estranhamento entre eles durante um período então eu não entendo que o afastamento do Vila Lobos tenha dado vazão à aproximação do Camargo Guarnieri o que eu entendo sim é que o alado Camargo Guarnieri e o Mário de Andrade deve ter se exercitado muito ao falar sobre música exercitado nesse sentido de discutir e falar sobre música que ele adorava então imagino que assim como Guarnieri e outros compositores que viviam próximos do Mário de Andrade e que frequentavam a casa dele devem ter tido oportunidade também de um diálogo bem intenso mas enfim é só é mais uma impressão como elaborar muito além disso Antônio Ribeiro não excelente excelente a resposta e também a colocação de que é preciso que o músico sobreviva tenha trabalho para a gente muitas vezes não se dá conta que aqueles homens e mulheres que eram compositores compositores que eram intérpretes eles não tinham um emprego fixo eu acho que a ideia deles terem empregos fixos ficou mais associado sempre às escolas no caso conservatório que empregava alguns compositores no Instituto Nacional de Música também mas a música era muito mais do que isso o que vai mudar um pouco a vida e a circulação da música é sem dúvida nenhuma aliás não muda um pouco muda enormemente é a criação do rádio e depois a criação da televisão é quantas quantas ramificações nesse momento esse momento foi muito especial muito particular muito particular e para a música a gente não se dá conta como o nosso ouvido mudou com a fonografia com a possibilidade de trazer músicas gravadas de outros povos de outros países a gente também não se deu conta até hoje quando a gente se reporta música escrita naquele período que a circulação das pessoas era muito diferente imagina que em 1926 o Mário de Andrade fica maravilhado por escutar um baiano cantando uma música na rua dele imagina como era difícil você encontrar uma pessoa da Bahia principalmente cantando músicas da Bahia a ponto de ele escrever sobre isso e daí quando a gente vai aprender a história do Brasil a gente se dá conta que a representação do Brasil era muito diferente daquilo que foi a partir do Getúlio Vargas quando a gente passou a ter uma circulação muito maior de brasileiros dentro do país sim muito bem então se alguém quiser fazer mais alguma pergunta eu peço que faça já agora senão eu vou encerrar muito bem então para finalizar eu agradeço a MSP Tom Jobim pelo convite para mediar essa conversa foi maravilhoso eu agradeço a participação de todos os que estiveram conosco e principalmente Flávia eu te agradeço muito foi um prazer foi um prazer também conversar com você que bem muito obrigada e boa noite a todos e espero que todos possam divulgar essa palestra é excelente porque a gente merece que todos vejam e ouçam a Flávia conversando sobre isso obrigada ok Obrigado.